As nossas férias de verão, que são consideradas as grandes férias, o momento em que a maior parte da população tem férias, porque as escolas têm as férias, mudança de ano e tal, não equivalem exatamente às férias na frente. Aliás, as férias do Hemisfério Norte. O que é o Hemisfério Norte? Tudo o que tem para cima do Equador, da linha do Equador. Se você não lembra direito o que é a linha do Equador, imagina que o mundo, que é uma bola, ele é dividido, entre aspas, uma divisão imaginária, vamos chamar assim, por várias linhas. E aí uma dessas linhas é a linha do Equador, que divide ele bem no meio também. O meio de uma bola é meio difícil da gente determinar, mas geopoliticamente foi determinado o que seria o meio. Então nós que estamos aqui no Brasil, a gente está para baixo da linha do Equador, portanto, Hemisfério Sul. O mais provável é que, de fato, as fronteiras, aos poucos, vão se abrindo. Aí vai ter momento que fechar, vai ter momento que vai abrir, mas é importante que você esteja preparado e preparada para fazer uma viagem à França, num país de língua francesa. Então os países do Hemisfério Norte são aqueles países que estão acima da linha do Equador. Então o Brasil está abaixo, França, Suíça, Bélgica, Canadá, estão acima da linha do Equador. Essa linha do Equador, que é a imaginária, ela também faz uma mudança de estações do ano. Então enquanto aqui é verão, lá é inverno. É inverno. França, Suíça, Bélgica, Canadá, é inverno agora, tá bom? Beleza. Então, o que eu estava falando para vocês, que na França a gente costuma falar Les Grandes Vacances. Grandes Vacances são as grandes férias. O que seria grandes férias? São essas férias principais, essas férias de verão, que não acontecem agora na França. Agora são as férias de Natal. Então a gente tem alguns nomes das férias. Neste momento a gente vai entrar... Alguém está me corrigindo. Está certo. A gente nem entrou no verão ainda aqui no Brasil, né? Quando a gente entrar no verão no Brasil, vai ser inverno na França. Agora é primavera ainda aqui no Brasil, até o dia 21. E aí na França é outono. Então, sim, as estações são cruzadas, ok? Quando é inverno aqui no Brasil, tipo julho, agosto, é verão na França. E no Hemisfério Norte. Quando eu estou falando França, é Hemisfério Norte. Então vamos voltar, vamos recapitular. Primeiro que a gente tem alguns nomes de férias, tá? Nomes de férias. Pode parecer estranho, porque a gente fala férias de verão, férias de inverno. Na Alemã a gente fala isso, né? A gente fala férias aqui no Brasil em geral. Mas, em francês, a gente tem alguns nomes. Então a gente tem Les Grandes Vacances. Les Grandes Vacances. Les vacances en français. Então, primeira coisa... Beleza. Ufa! Consegui, minha gente. A primeira coisa que eu quero que você perceba e saiba é que quando a gente fala de férias em francês, a gente sempre fala no plural. A gente não pode falar... Em português também, né? A gente fala as férias. Em francês é Les Vacances. Les Vacances. Eu vou colocar aqui uma questão importante de pronúncia, que é um som que não existe em português, que é o som On, On. Olha só. Esse aqui. Vacances, tá? Esse A-E aqui, eu vou pôr ele em uma cor assim, laranja, para ficar bem visível para você. E aí lembrando também que esse S aqui, é o final das palavras. Em geral, ele não é pronunciado em francês, tá? Então eu falo Les Vacances en français. Esses S eu não falo. E aqui eu tenho de novo esse som On, français, que é o som que eu chamo de batata quente. Esse som, para fazer esse som, eu preciso imaginar que eu estou com uma batata quente na minha boca ou alguma coisa muito quente, que eu não quero queimar o céu da minha boca, mas que eu também não posso cuspir. Então eu vou fazer uma cara meio assim, ó. On, on, on. Eu sei que você pode talvez se sentir meio ridículo, meio ridícula, num primeiro momento, mas não se preocupe. Primeiro que ninguém vai ver, né? E segundo que você precisa mesmo fazer esse som. Olha quantas vezes ele aparece só nessa frasezinha, as férias em francês. Les Vacances en français. Então, como eu estava falando, a gente tem uma diferença das estações do ano. E aí, em geral, a gente dá férias grandes, né? A gente dá férias, essas férias mais compridas, no momento do verão. Eu não conheço nenhum país que... Eu não sei, né? Eu não conheço todos os países do mundo. Mas, em geral, pelo que eu sei, as férias, elas são dadas no momento do verão. As férias maiores. Que é o que em francês a gente chama de Les Grandes Vacances, tá? Então, aqui no Brasil, Les Grandes Vacances, as grandes férias, as férias grandes, as férias principais, são essas férias que nós estamos prestes a um pezinho de começar, né? Quem está na escola, quem faz faculdade, está terminando aí, entregando os últimos trabalhos. Muitas empresas dão férias coletivas nesse momento. Que aqui no Brasil, é entre Natal e Ano Novo. E aí, depois, Ano Novo já volta. As férias voltam um pouco depois. Na França, não é assim. Na França, essas férias, desde o momento, se chamam Les Vacances de Noël. Ok? Peraí. Pronto. Les Vacances de Noël. Por quê? Noël é Natal, então as férias de Natal. E olha como é interessante. A ênfase está no Natal e não no Ano Novo. Apesar de ser uma mudança de ano, o que é principal para os franceses é o Natal. Ah, Elisa, mas então todo mundo é católico, todo mundo é cristão na França? Não, não todo mundo é cristão. Mas, culturalmente, culturalmente, a gente dá ênfase no Natal. Ah, mas eu sou judeu, judia. Merci, Priscila. Ah, Priscila aqui compartilhando. Eu sou judeu, judia, não comemoro o Natal. Eu sou, sei lá, budista, não comemoro o Natal. Eu sou muçulmano, né? Na França tem muitos muçulmanos, não comemoro o Natal. Beleza, mas culturalmente, a França faz a ênfase na vacância de Noël, nas férias de Natal. Essas são as férias de inverno? Não. Então, a gente tem Les Grandes Vacances, que a gente também poderia chamar Les Vacances que é as férias de Natal, de verão, tá? E.T. é verão. Eu vou pôr um pontinho aqui para nos ajudar. Deixa eu só flatar aqui. Então, Les Vacances de Noël. Les Vacances Diver. Diver é o inverno. Les Vacances Diver. Les Vacances Diver. Então, o que são as férias de inverno? Olha como é curioso. A gente tem as férias de Natal, mas em janeiro, fevereiro, entre, no final de janeiro, começo de fevereiro, eu tenho as férias de inverno. Na França, as escolas, e aí eu vou pautar nas escolas, porque muitas vezes as escolas é que pautam o ritmo de férias do ano. Na França, tem six semaines de cours de Olha que sonho. Semena de vacances. Na França, a estrutura do ano letivo é seis semanas de aula, duas semanas de férias. Seis semanas de aula, aí então repete, um mês de férias, né? Na verdade, não. Mais duas semanas de férias. Seis semanas de aula, aí vai indo assim até chegar nas grandes vacances, nessas grandes férias, e durante a grande vacances, eles têm férias em julho e agosto. São dois meses inteiros de férias nas escolas. Os pais aqui se virem. Na França, as pessoas têm mais férias do que aqui no Brasil. No Brasil, a lei diz que são 30 dias, né? 30 dias de férias no ano. Na França, são mais. Se eu não me engano, são 40. Se eu não me engano, tá? Então tem um pouco mais de férias lá do que aqui. Então, imagina assim, vou começar pelas férias principais. Le grand vacances ou vacances d'été, que aí, em geral, nas escolas, a gente tem deux mois, dois meses de férias. Depois a gente tem les vacances d'Enoël, deux semaines, duas semanas, e aí vai pegar Natal e Ano Novo. Como que eu falo Ano Novo em francês? Nouvellant. ou a gente pode também falar le réveillon de Nouvellant. Le réveillon de Nouvellant. Réveillon de Nouvellant, já vi isso em algum lugar. Pois é. Em português, a gente fala o réveillon, que na verdade é uma palavra que vem do francês, é a mesma palavra, só tem uma diferença de uso dessa palavra, que é importante também você já saber. Em francês, quando a gente fala réveillon, significa a véspera. Então, eu posso dizer, por exemplo, le réveillon de Noël, que é uma coisa estranha no Brasil. No Brasil, o réveillon é dia 31 de dezembro. É isso. E dia 1º de janeiro é o dia do ano, né? Na França, réveillon, a palavra réveillon sozinha significa véspera. Então, pode ser dia 31 de dezembro, que é a véspera do Ano Novo, mas pode ser dia 24 de dezembro, que é a véspera do Natal. Natal, dia 25, tá? E Natal, como eu disse, é Noël. Beleza. Então, a gente tem les grandes vacances, ou vacances d'été, les vacances de Noël. Les vacances d'hiver, que, como eu disse, inverno, elas acontecem em janeiro, final de janeiro, começo de fevereiro, muitas vezes, e aí depende do calendário escolar. Ah, isso quer dizer que todo mundo que trabalha na França tem todas as férias? Não. Isso não quer dizer isso, tá? E aí, o que a gente tem depois? Cara, tem mais férias. Eu vou colocar aqui, pautando na escolaridade, tá? Les vacances de la Toussaint. As férias da Toussaint. Toussaint é um feriado, todos os santos, que é perto da Páscoa. Então, são duas semanas que as escolas dão férias. Em abril, mais ou menos, né? Normalmente é em abril. Então, são duas semanas perto da Páscoa, mas estendendo antes e depois da Páscoa. Les vacances de la Toussaint. Então, essas férias acontecem duas semanas de férias em abril, mais ou menos. E aí, a gente tem também les vacances d'outono. Acho que é assim mesmo. D'outono. As férias de outono, né? Então, é como se a gente tivesse cada estação do ano tem as suas próprias férias. Tchau, 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 tchau.